Aleluia, obrigado. Pode se assentar, queridos. Obrigado. Paz do Senhor, amados. Amém. Que amém gostoso, hein? Essa igreja é sempre calorosa, essa igreja é sempre abençoadora. Eu não me canso de dizer que estando aqui, eu estou na casa do pai, no lugar onde eu tenho um amigo, né? Emílio é meu amigo, então eu gosto do coração dele, eu gosto da forma como ele lida com as coisas de Deus, isso me dá segurança nessa amizade. Bons amigos são importantes na vida, viu, irmãos? Existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Tem coisa que dinheiro não compra, mas o amigo dá. É verdade. Se você precisar, se tiver que eu escolha, tem muito dinheiro e muito amigo, fica com muito amigo, viu? Tem coisa que o dinheiro não compra, não. Muito obrigado pelo carinho, pela forma como vocês me recebem aqui. Eu quero dar alguns recados importantes. O primeiro é a respeito dos materiais que estão lá. Obrigado, Sérgio, pelo carinho, como você anunciou ali. Mas em especial ali, tem o meu livro. Você tem o meu livro? Quem não tem o meu livro aqui? Levante as mãos, deixa eu ver. Quem não comprou o meu livro ainda? Levante as mãos, deixa eu ver. Eu sabia que tinha um pecado sério na igreja hoje. Está sentindo um peso aqui nesse culto, pastor. Uma coisa muito intensa, muito forte. Vai comprar, vai comprar. Mas, gente, pensa num livro bom. Não foi porque eu escrevi, não. Um livro muito gostoso. Pelo menos o respaldo que eu tenho dito das pessoas, que têm lido. As pessoas, assim, estão gostando demais. Estão gostando demais. Pastor Silvio, eu dei um de presente para ele. Ele começou a ler o livro, assim, e já me ligou de madrugada. Falou assim, pastor, que negócio é esse? Né? É muito bom o livro. Muito gostoso. Um livro muito simples, mas a simplicidade não deixa de ter profundidade. Não deixa de ter biblicidade. Não deixa de te conduzir para um caminho de vida, um caminho de glória. Nesse livro eu falo muito sobre experimentando a intervenção. De Deus em nossas vidas. Quantos querem experimentar a intervenção de Deus? Eu quero. Todos os dias da minha vida, eu quero Deus intervindo. Eu quero ver Deus trabalhando em meu favor. E ali eu falo sobre algumas verdades espirituais que vão destravar essa intervenção divina na sua vida. São verdades que talvez alguns saibam, outros não saibam com tanta profundidade. Mas até mesmo você que sabe, quando você lê numa nova perspectiva, você amplia o seu conhecimento, você amplia o que você já tem recebido. Amém? Então, eu quero te encorajar a ter esse livro. Outros livros que eu trouxe ali, família, irmãos. Pensa num assunto que a gente tem que investir. Quem tem família aqui? Diga amém. Queridos, você precisa crescer no conhecimento de família. Você não pode só querer ser bom. Você tem que estar preparado para ser bom. Amém. Se você não se preparar, você não vai conseguir ser bom. Então, os materiais de família que estão ali, são excepcionais. Para mim, o Ricardo Vasconcelos, já até falei para o pastor aqui, é uma das sumidades que Deus tem levantado no Brasil para falar sobre família. De uma forma muito prática, de uma forma muito verdadeira. Mas todos os livros deles, são livros bem baratinhos, mas que você pode ter e você vai ampliar seu conhecimento lá em o nome de Jesus. Alguns outros títulos que eu trouxe, é a respeito de finanças. Eu creio que nós precisamos lidar bem com o dinheiro. Quantos acreditam? Diga amém. Amém. Então, da mesma forma como no ministério, na família, quando falamos de finanças, precisamos estar preparados para lidar com o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa engraçada que um dia o Espírito Santo falou comigo. Fala assim, Marcelo, uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça é que o dinheiro não leva desaforo para casa. Né? Se você tratar o dinheiro com desaforo, ele vai te deixar. Né? Escuta tudo te falando, ele vai te deixar. E assim, Deus foi comunicando ao meu coração uma coisa interessante. Pera um exemplo, o Espírito Santo me fez uma pergunta. O que tem nessa terra, o que existe nessa terra que toda a humanidade corre atrás dele? Dinheiro. Irmão, pensa que tem sete bilhões de pessoas correndo atrás da mesma coisa, do dinheiro. E não vai ser para os ignorantes que esse dinheiro vai vir, não. É? Vai ser para aqueles que têm revelação, que têm entendimento, que saibam lidar bem com ele. Amém? Amém. Então, eu trouxe bastante materiais do pastor Arão. São pessoas, eu tenho prazer de divulgar os livros desses irmãos, porque são livros que você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Editora Cultura, nem na Saraiva, você não vai encontrar nas livrarias por aí. São livros que eles colocam debaixo do braço e levam onde vão pregar. Então, são livros excepcionais, livros muito bons. O Arão, pra mim, é uma das grandes sumidades que ensina bem, ensina com clareza, né? Ensina com unção, ensina com verdade, simplicidade, a respeito de finanças. Então, você tem lá, no mínimo, três categorias de livros. O meu livro, né? Que você não pode deixar, né? A sua vida encaminhar por esse pecado miserável de não ter meu livro, amém? Tá? Você tem que ter ele pra me honrar, pra me abençoar. Não, tô brincando. O livro é bom, o livro é bom, o livro é bom. Você tem os livros do Ricardo, que fala sobre falência, família, e você tem os livros do Arão, que fala sobre finanças. Então, você tem lá a máquina, você, se não conseguir pagar a vista, você pode pagar em mais vezes, não tem nenhum problema, né? O importante é que você tenha esse livro nas suas mãos, que você possa crescer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo recado, eu vi aqui que vocês estão anunciando o acampamento, né? O JPEG, não é isso? É FPEG, né? JPEG é negócio de fotografia. FPEG, fogo para esta geração. Eu já preguei nesse acampamento, eu gostei demais. Só tem uma mágoa, que nunca mais me convidaram, acho que eles não gostaram de mim, né? Só me falaram, chamaram uma vez só, depois nunca mais, chamou. Acho que não foi muito bom, não foi muito ungido, não. Estou brincando, estou brincando, né? O FPEG é muito bom. E onde vai ser realizado o FPEG, é onde eu estou pregando todas as manhãs. Pensa num lugar gostoso, piscina boa, alojamento bom, comida boa, tudo novinho, os donos são crentes, eles estão lá cuidando de tudo que está acontecendo. Então, pensa, os seus líderes escolheram um excelente lugar para levar vocês. Né? Não perca, não. Não perca, e é barato, né? Eu acho que a forma como vocês fazem, dividir pelo preço, irmão, é só em Paulista. Não tem outro lugar, não. Se o negócio fosse lá em São Paulo, ia ser umas quatro vezes mais caro, e ainda assim estaria barato. Né? Então, está barato mesmo, vale a pena você pegar a sua família, você pegar os seus filhos, seus amigos, e ter esse tempo gostoso lá, até para descansar, para descontrair, para mergulhar no oceano de Deus. Né? Irmão, não perca as oportunidades, não. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É? E por fim, irmãos, eu fico às vezes pensando com alguns irmãos, né, do verbo da vida, fico pensando em algumas coisas. Irmãos, às vezes a gente tem o melhor, mas não valoriza, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm, pra mim, um dos melhores seminários que o Brasil pode oferecer. O REMA. Um dos melhores. Se eu tiver que estudar novamente, é que eu já estudei demais na minha vida, não vou estudar de novo, né? Né? Mas se eu tiver que estudar novamente, estudasse novamente, eu não tenho dúvidas que um dos seminários que eu iria escolher seria o REMA. Sem sombra de dúvida. É um seminário bom, um seminário com bons professores, com uma boa matéria, com um bom programa, uma boa filosofia de ensino, porque não adianta só ter o conteúdo. Você tem a forma de ensinar, você tem quem ensina, e etc. Então, eu acho que vocês precisariam, não apenas como pessoas, mas vocês também, divulgar isso, trazer seus amigos, trazer as pessoas, parece só que você vai estar beneficiando a si, o reino, e as demais pessoas. Então, eu divulgo isso para ver, tem propaganda minha, e não é só aqui em Paulista, não. Por onde eu passo, que eu sei que tem um REMA, eu digo, cara, vai lá estudar, vai investir tempo na sua vida, né? E é uma coisa muito boa, muito poderosa, que eu estou sabendo que semana que vem vai ter, né? Vai começar a aula inaugural, né? Sexta-feira, né? E deixa eu ver quem aqui não se matriculou ainda, no REMA, levante a mão, olha só, está vendo, tem bastante pessoas, hein? Eu estava sentindo que tinha outro pecado escondido aqui, né? Então, divulgue, irmão, divulgue, 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 divulgue mesmo, vá adiante, você mesmo se matricule, faça o REMA, vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, são alguns recados importantes, em nome de Jesus, essa é a terceira vez que eu estarei ministrando, comecei ontem à noite, hoje à tarde e agora à noite. Então, nós já estamos caminhando, nós estamos aqui num seminário, então, em cada momento, nós estamos sendo abordados por Deus, encorajados por Deus a descobrir uma face da forma do Espírito Santo agir. na primeira sessão, nós aprendemos sobre valorizar a obra do Espírito, não valorizar apenas falando, mas vivendo, praticando, andando na direção do Espírito. hoje à tarde, eu falei sobre o poder da decisão, o poder da decisão espiritualmente falando. Então, se por acaso você não conseguiu vir, não conseguiu participar, eu te aconselho a adquirir o material ali atrás, porque pensa numa mensagem que vai te ajudar a valorizar e, não só valorizar, mas entender como que funciona o mecanismo chamado decisão. Diga comigo, poder de decisão. Poder de decisão. E essa noite agora, eu quero falar um pouquinho sobre a escola do Espírito, Campos, Deserto. Quero falar sobre isso. Repita comigo o tema da mensagem. Na escola do Espírito, na escola do Espírito, vírgula, vírgula, Campos, Campos, Deserto. Abra a Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler ali, a respeito de uma passagem muito forte. Vocês estão preparados para mergulhar em águas profundas aqui ou não? Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 9, quem já achou, diga amém. Amém. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, que dizia, Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Pare por aí a leitura, por gentileza. Amados, o que nós lemos nessa história, mostra a dimensão da experiência que Jesus teve. Eu não sei se você consegue imaginar a profundidade do que ocorreu nesse texto. Em nenhuma outra passagem da Bíblia, você vai ver com tanta clareza, com tanta clareza, não estou dizendo que em outras passagens não exista, mas esse texto é o que mais claramente mostra a operação do Pai, a operação do Filho, e a operação do Espírito Santo. mas mostram as três pessoas trabalhando dentro de um propósito. Você vê o Filho se batizando para cumprir toda a justiça, foi o que ele disse a João, você vai observar o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba, e ouvir a voz do Pai em relação a quem era Jesus, a quem eu tenho muito prazer. Isso é extraordinário, muito poderoso. quando a gente fala sobre uma vida no Espírito, a gente tem que entender essa linguagem da trindade, cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua missão dentro de uma economia eterna. Você percebe, queridos, que logo após essa experiência, no versículo 14, eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, eu vou falando, você vai acompanhando, vendo se é verdade ou não. Você vai observar que o ministério da pregação de Jesus se levanta. Ele passa a pregar a respeito do reino de Deus. Não está aí na sua Bíblia? No versículo 16, as pessoas começam a se ajuntar ao redor de Jesus. As pessoas começam a andar com Ele como consequência da experiência que Ele teve com Deus, o Pai. A experiência que Ele teve com o Deus, Espírito Santo. Ele começa a proclamar o Evangelho, as coisas do reino, e começa pessoas se achegarem a Ele. No versículo 21, Jesus começa debaixo do poder do Espírito e da palavra que saía da sua boca, a confrontar de forma contundente o Império das Trevas. Ele começa a libertar os cativos, coisa que não era muito comum na sua época. os endemoniados estavam presentes, mas o ministério de libertação ausente. Olha que coisa forte isso. Os endemoniados presentes com todas as manifestações do inferno que você possa imaginar, no entanto, os sacerdotes da época, por não terem uma experiência, por não terem um discernimento sobre as questões espirituais, não ministravam a verdade sobre libertação para as pessoas. Você vai ver vários textos das pessoas debaixo da influência da cultura judaica, debaixo da influência da cultura dos filhos de Abraão, no entanto, possessos, endemoniados, totalmente atormentados. Você vai ver isso em várias passagens, não é só essa. Então, Jesus debaixo do poder do Espírito Santo, cumprindo o seu chamado, começa a libertar os cativos em um nome do, no poder do Espírito Santo. Amém? No versículo 29, vai acompanhando comigo aí, o que entra em evidência agora, não é apenas o ministério da palavra, não é apenas o ministério de mobilização, não é apenas o ministério de libertação, mas entra agora o ministério de cura. Jesus, então, cura a sogra. E tem algumas pessoas que brincam, dizendo que foi por causa disso que Pedro resolveu negar Jesus lá na frente. Tem gente que fala assim, ô pastor, que maldade com a sua sogra, irmãos. Não tem gente que ama mais a minha sogra do que eu. Eu amo tanto a minha sogra, pastor Emílio, que eu carrego uma foto dela na carteira. É verdade. Eu posso te mostrar, eu tenho aqui. Sabe qual é a foto da minha sogra? É uma nota de 50 reais. O que tem atrás da nota de 50 reais? Uma onça. Eu estou brincando, minha sogra, minha segunda mãe, né? Mas você vê que Jesus começa a ministrar a cura às pessoas. E por fim, o ministério de Jesus, que era baseado na palavra, que era um ministério que estava treinando pessoas, um ministério que estava libertando os cativos das garras de Satanás, um ministério que estava curando os corpos, começa a causar um grande impacto na sociedade. Versículo 32 diz que toda a cidade se reunia para estar debaixo da ministração, para ser tocada pelo ministério de Jesus. Então você observa, querido, que tudo isso aconteceu logo após a experiência com o Espírito. Jesus ser cheio do Espírito. Jesus tem uma experiência sobrenatural. No entanto, eu suprimi propriamente dito, alguns textos de propósito. Por quê? Você vai entender. Daqui a pouco a gente vai ler ele. Mas, muitos de nós imaginamos que logo após a experiência com Deus, o nosso ministério entra em atividade. Logo após a gente ter uma experiência com Deus, a gente já começa a pregar, a gente já começa a libertar os cativos, a gente já começa a atrair gente para andar conosco, a gente já começa a curar os enfermos, libertar os cativos e impactar a cidade. Mas, como eu já disse, eu suprimi o texto sobre o deserto, porque você nunca vai chegar na dimensão que Jesus chegou de fazer tudo que eu já disse sem passar na escola do Espírito Campos deserto. Não tem como. Não tem como. E não adianta me olhar com essa cara de pernambucano. Eu vou explicar para vocês, queridos, vou explicar para vocês que deserto não é um lugar de sofrimento como algumas pessoas imaginam. Que deserto não é um lugar de dor, não é um lugar de perdas como algumas pessoas imaginam. Deserto é um lugar onde Deus nos encaminha para nos ensinar verdades que em nenhum outro lugar da vida a gente iria aprender. E todos os homens de Deus, todos os homens de Deus passaram pelo deserto. Por exemplo, se você pega Abraão, ele passou pelo deserto. Se você pega Moisés, ele passou pelo deserto. Se você pega Josué, ele passou pelo deserto. Se você pega os reis, vamos pegar a pessoa de Davi, ele passou pelo deserto. Se você pega os profetas, eles viviam no deserto. Se você pega Jesus, ele passou pelo deserto. E assim por diante. O deserto é um lugar onde nós vamos aprender a sermos catequizados, a sermos orientados pelo Senhor. Se você observar no livro de Lucas, onde o deserto é tratado com maior especificidade, você vai olhar principalmente o versículo 14 que diz que após Jesus passar pelo deserto, ele saiu no poder do Espírito. Nos versículos iniciais, ali, no versículo de Marcos, versículo 12, quem é que levou Jesus para o deserto? Não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo. Então, Jesus foi dirigido pelo Espírito e quando ele saiu do deserto, ele saiu no poder do Espírito para fazer tudo isso que eu falei, pregar, para sair fazendo o que? Trazer discípulos ao seu redor, libertar os cativos, curar os enfermos e impactar a cidade. O problema da maioria de nós é que a gente quer a experiência ao sucesso. Da experiência ao sucesso e queremos suprimir o deserto. e consequentemente, se você não passar por essa escola, você nunca vai conseguir chegar na dimensão que Jesus chegou. E eu vou explicar para vocês, vamos lá, vamos começar a avançar aqui um pouquinho na mensagem. Você vai entender que na realidade, que na realidade, no deserto, nós, nós, aprendemos coisas que em hipótese alguma, em hipótese alguma, eu e você iríamos aprender em qualquer outro lugar, em hipótese alguma. Diga para o seu irmão assim, diga, você não vai aprender em outro campus o que você aprende no deserto do Espírito. Amém? Está comigo aqui ou não? Aleluia! Então você percebe porque em primeiro lugar, em primeiro lugar, o Espírito Santo Ele não nos vê como descartáveis, mais ou menos como alguém que vai usá-lo para o seu propósito sem interessar naquilo que você é. E essa verdade pode ser muito vista em outras passagens bíblicas. Todos os homens a quem Deus quis usar, Deus os levou para o deserto. No deserto eles foram treinados na escola do Espírito para que eles pudessem passar e serem aprovados nesta escola, cumprirem o seu ministério e consequentemente chegarem a bom termo. Amém! Agora, se Deus nos visse como pessoas descartáveis, certamente Ele apenas nos lançaria para o propósito, nos lançaria para a missão sem quiser nos preparar. Consequentemente, no meio do caminho o fracasso seria evidente. Não tem como, porque sem preparo você dificilmente vai chegar ao seu fim sem sombra de dúvida. Se você observar por exemplo, você pega lá o livro de Êxodo capítulo 13 versículo 17 e 18 a Bíblia fala que os homens e mulheres que foram libertos do Egito eles poderiam pegar um caminho mais perto. Diga comigo, caminho mais perto. Agora, por que Deus os levou pelo caminho mais longo? Simplesmente o texto fala assim, para que eles não vendo a guerra depois você pode ver lá, Êxodo capítulo 13 versículo 17 e diante, para que eles não vendo a guerra decidissem no seu coração voltar ao Egito. Simplesmente por uma questão, eles não estavam preparados para aquela batalha, eles não estavam preparados para interagir com Deus para derrotar aqueles inimigos. então Deus os levou para o caminho mais longo onde eles precisariam ser treinados para depois lá na frente eles então terem uma forte instrução e capacitação para enfrentar os seus inimigos. E eu volto a dizer o que eu já disse, se muitos de nós com medo do deserto ficarmos fugindo de nos matricular nessa escola, de ser dirigido por Deus para esse ambiente, nós nunca de fato estaremos preparados para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nunca, 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 nunca. Agora, é fato, fato que algumas pessoas quando se matriculam nessa escola chamada deserto, não são aprovados. Agora, isso não é culpa de Deus, isso é culpa do homem. Deus não nos leva para o deserto para o mal. Deus não nos leva o deserto para nos matar. Pelo contrário, repita comigo, o deserto é a escola do Espírito para nos treinar, para executarmos com excelência o nosso ministério, o nosso chamado. Esse é o plano de Deus. Agora, infelizmente, algumas pessoas neste processo chamado deserto são reprovados. A semelhança a uma escola. Não é só porque você se matriculou na escola e se você não souber estudar, o que vai acontecer com você? Vai ser reprovado. Você quer ver o seguinte? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Amém. Vocês são rápidos de Bíblia, hein? Aleluia. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. O texto diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e vieram, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? No coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Né? Aí vai o versículo 11. Assim, jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso. E o Senhor diz assim, Tente cuidado, irmãos, jamais acontecer a ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Infelizmente, eles, ao serem matriculados na escola do Espírito, campos, deserto, não permitiram ser trabalhados, não permitiram serem moldados por Deus, não permitiram que o Espírito Santo pudesse encaminhá-los a bom termo ao propósito divino, mas eles se endureceram de tal forma que infelizmente se tornaram reprovados. vou te mostrar outro texto, 1 Coríntios, capítulo 10, vamos lá, 1 Coríntios, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, né, olha só, olha irmãos, não querem que ignoreis nossos pais, né, estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, onde aconteceu tudo isso, irmãos? Você vê que havia toda uma uma verdade, haviam princípios, haviam questões espirituais no deserto, tire da sua mente que deserto é o lugar do Satanás, Tire da sua mente que deserto é o lugar de gente tribulosa, tire da sua mente que deserto é o lugar de coisa ruim, o deserto é o lugar para você aprender coisas que você não aprenderia em outro lugar, essas pedras, essas nuvens, essas coisas só ocorreram aonde? No deserto, ponha isso no teu coração, eu vou enfatizar isso várias vezes, por quê? porque eu tenho convicção que muitas pessoas quando falam assim, olha, Deus vai te levar para o deserto e já ela pensa, pronto, fiz alguma coisa errada, tomei uma decisão errada na minha vida, na realidade não é isso, nós precisamos diferentemente daquelas pessoas como lemos em Hebreus capítulo 3, é procurarmos ser aprovados no deserto, aprender com Deus no deserto, glória a Deus, e ele continua dizendo assim, e a pedra era Cristo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós, qual era o exemplo aqui? Das pessoas que não souberam interagir e das pessoas que souberam interagir, das pessoas que foram aprovadas no deserto e as pessoas que foram reprovadas no deserto, exemplo para nós e é isso que eu quero de alguma forma muito simples chegar para vocês e ensinar essas questões e aí vai, aí ele começa a dizer né, afim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram, não vos façais idórias como alguns deles porquanto está escrito o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para nós como advertência sobre o fim dos séculos que tem chegado aquele pois que pensa estar em pé e vê que não caia não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar alguém está entendendo o que Deus está falando aqui ou não? então há uma escola de Deus em que você pode sair de lá provado e aprovado ou provado e reprovado e nós temos a história de alguns homens em números capítulo 14 do versículo 20 em diante depois de 29 a 34 dois homens que exemplificam bem a forma como lidar esse período na vida que foi Josué e Caleb a Bíblia fala que Josué e Caleb e toda uma geração de 20 anos para baixo eles foram o que? entraram na terra prometida porque foram aprovados a Bíblia fala neles houve um espírito diferente deles houve um espírito de ensinamento e aí volta novamente ao princípio Deus não poderia levá-los pelo caminho mais curto? poderia Deus não poderia levá-los pelo caminho em que eles parecem que chegariam na terra da promessa mais rápido? poderia mas eles não estavam preparados o que Deus esperava deles no período do deserto o que Deus espera de nós espírito ensinável que a gente possa se colocar como aprendiz dos céus aprendiz das coisas espirituais aprendiz de como são os caminhos de Deus como Deus lida com as circunstâncias como Deus lida com a vida como Deus trabalha em relação as próprias promessas que Ele nos deu mas infelizmente muitos de nós amados parece que estamos moldados a nós mesmos parece que estamos presos aos nossos conceitos e valores e não estamos dispostos a sermos ensinados por Deus na escola do Espírito Campos Deserto e consequentemente o que a gente vai colher? Reprovação veja Jesus Jesus foi dirigido pelo Espírito 40 dias Ele ficou no deserto mas Ele saiu de lá aprovado diga comigo no poder do Espírito olha para o seu irmão diga assim quando você for levado pelo Senhor ao deserto Deus quer que você tenha o Espírito ensinável mas Deus quer que você tenha o Espírito ensinável porque aprendendo na escola do Espírito você vai sair de lá no poder para pregar o Evangelho para curar os enfermos para libertar os cativos para fazer discípulos para impactar a cidade você saindo de lá aprovado poderá ser usado como vaso de honra para cumprimento do propósito do Senhor aqui na terra alguém pode dar um brado de vitória aqui queridos aleluia e você vai observar quando Jesus chega no livro de João capítulo 19 versículo 30 Ele fala está consumado em outras palavras diz eu fiz o que tinha que ser feito e eu tenho certeza que Jesus só pode consumar o que consumou fazer o que fez mediante o que ele aprendeu no deserto é que eu não tenho tempo para explicar com tanta profundidade essa questão mas você vai observar que quase todas as decisões que Jesus tomou você vai perceber que quase todas as atitudes de Jesus sempre teve uma base do que ele aprendeu no deserto então a escola do espírito campos desertos não é o único campo do espírito santo não esse é um dos campos é inevitável para quem quer ter uma vida e um ministério de sucesso sabe por que em primeiro lugar nós vimos que o espírito santo nos ama ele não nos vê descartável então ele nos quer preparado para o processo e outra coisa queridos é que no deserto nessa escola chamada deserto nós vamos aprender a enxergar a nós mesmos a bíblia fala que Jesus foi tremendamente confrontado no deserto sabe quem é o maior sabotador do seu ministério é você mesmo e por que que nós nos sabotamos porque geralmente não nos conhecemos nós não sabemos de fato quem nós somos o deserto tem o poder de trazer para fora o melhor e o pior da gente o melhor e o pior da gente você quer ver uma coisa abra comigo no livro de Deuteronômio capítulo 8 versículo de 1 a 5 Deuteronômio capítulo 8 versículo de 1 a 5 quem já achou diga amém o Senhor diz assim cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais observa que Deus está falando isso aonde no deserto Deus está projetando a eles para onde para o futuro dizendo tome cuidado aprenda tem o espírito ensinável e ele continua dizendo recordar-teás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou aonde no deserto estes 40 anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou e te deixou ter fome te sustentou como aná que tu conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem e diz mais nunca envelheceu a tua veste sobre ti nem inchou o teu pé nesses 40 anos sabe pois no teu coração que como um homem disciplina o seu filho assim te disciplina o Senhor teu Deus preste atenção no que vocês estão ouvindo aqui eu quero fazer uma pergunta agora antes de continuar quantos acham que Deus faz parte da teologia progressista levante as mãos né vamos lá espera um pouquinho é uma pegadinha isso aqui o que é a teologia progressista a teologia progressista um dos conceitos dela é assim que Deus não sabe todas as coisas e Deus só sabe as coisas quando a gente fala então vou fazer a pergunta de novo quantos acham que Deus é da teologia progressista diga amém não a Bíblia fala o coelho contrário antes mesmo que a palavra viesse a minha boca tu já o sabias onde eu quero chegar com essa pergunta quando Deus fala assim eu te humilhei eu te exaltei eu te deixei passar fome eu te sustentei para ver o que estava no teu coração será que Deus estava falando para ele ou estava falando para nós está falando para nós irmãos na realidade a forma mais correta de interpretar esse texto é dizer assim olha Deus criou todas essas circunstâncias para que você aprendesse a se conhecer para que você soubesse quem você é mesmo como que você reage diante das circunstâncias como que você reage diante das diversidades como você age diante da benção porque são os opostos que nos põem à prova ou você é provado na necessidade profunda ou você é provado na abundância você é provado na fome ou você é provado na abundância você é provado na pobreza ou você é provado na riqueza nós temos que entender que geralmente nós somos provados nesses pontos de extremidade e a forma como você reage vai mostrar o que está dentro do seu coração e uma das coisas queridos que muitos de nós e aí entra uma coisa muito forte sobre conhecer a si mesmo muitos de nós temos medo desse campus deserto como eu já disse porque de lá o melhor e o pior sai de nós e quando sai o melhor a gente fica feliz mas quando sai o pior a gente quer esconder é mais ou menos como Moisés ele teve o pior dele dentro de si ou seja ser o libertador na carne ser o libertador pela sua própria força ele matou o egípcio que ele fez e enterrou na realidade amados muitos de nós temos a dificuldade de lidar com questões que não são tão boas em relação a nós mesmos por exemplo tem muita gente que diz que tem uma fé inabalável e essa fé só é inabalável enquanto não tem um problema na hora que chega o problema ele já fica desesperado na hora que chega uma situação ele já fica desesperado o camarada ele diz que ele é generoso quando a sua generosidade não lhe custa nada de repente Deus exige dele algo que além da sua própria capacidade do comum que ele está acostumado a ser generoso aí essa generosidade vai embora eu falo para muitos ministros por exemplo é muito fácil para nós pregadores eu falo aqui eu me incluo se você não quiser se incluir é problema teu fique à vontade mas para nós pregadores é muito fácil falar e ministrar para as pessoas porque não está envolvida emoção mas quando é algo relacionado a você ou alguém que você ama demais você percebe que geralmente você não consegue fluir tanto do espírito como que é para a gente que não está tão envolvida emocionalmente eu estou falando coisa forte aqui irmão agora qual que é o problema o problema que nós não conhecemos a nós mesmos nós não conhecemos como somos e as circunstâncias que Deus vai criando as circunstâncias que vão surgindo nas nossas vidas é uma forma de Deus colocar um espelho diante de nós para que você consiga enxergar o seu homem interior de uma forma verdadeira talvez você diga assim mas onde está o Espírito Santo em tudo isso irmão vou te falar uma coisa nós temos que ser honestos com a nossa fé não adianta você se enganar dizendo que tudo que se aprendeu na vida você aprendeu diretamente só com a intimidade com o Espírito Santo aliás o Espírito Santo usa circunstâncias o Espírito Santo usa situações o Espírito Santo usa momentos em nossas vidas semelhança que usou o deserto para ensinar não é um jamalzão da vida para ensinar um fulano para ensinar o próprio autor e consumador da nossa fé Jesus nós temos dificuldade de acreditar que o próprio Espírito usa a própria vida e a própria escola do deserto para nos ensinar verdades espirituais aí os super espirituais que é uma espiritualidade muitas vezes fétida fica se dizendo que aprende só diretamente do Espírito Santo é mentira irmão é mentira pare de mentir para você mesmo pare de mentir para você mesmo seja honesto com você mesmo quantas vezes você já passou por situações que você percebeu que a sua fé não estava tão forte naquela área como você imaginou que estava eu já passei quem já passou por isso levanta as mãos quantos aqui quantos aqui já passaram por situações que pensavam que tinham a revelação mas eles não tinham a revelação são três níveis que a gente tem que entender nós ou temos revelação ou temos conhecimento muitos de nós temos a intelectualidade pensamos na alma que governamos sobre aquilo mas espiritualmente aquilo não está estabelecido em nossas vidas é só intelectualmente ele lê na Bíblia e fala eu tudo posso naquele que me fortalece mas está só no intelecto aqui só está no intelecto aqui só está na mente ele decorou o versículo sabe onde está o capítulo sabe onde está o versículo sabe onde está o livro mas quando ele tem que enfrentar uma situação mediante aquela verdade ele vai ver que intelectualmente ele tem a verdade emocionalmente ele não é tão forte não é tão governado por aquela verdade e espiritualmente ele é vazio dela e é só na escola do deserto que você vai aprender com isso meu irmão não é sentado nessa cadeira aí não não é ouvindo pregação não é só quando diga comigo assim só quando a verdade se encontra com a realidade da vida que você poderá discernir onde você está estabelecido e é lá no deserto que Deus trabalha com essas coisas muitos de nós vivemos o que eu chamo o cristianismo filosófico o cristianismo intelectual você tem a bíblia decorada eu vou repetir o que eu já disse intelectualmente mas emocionalmente as suas emoções não são governadas por aquela verdade e espiritualmente você não funciona nela mas qual é o problema? você não tem um espírito ensinável não quer reconhecer que não está tão bem naquela área aí começa a esconder o difunto lá no deserto é mais ou menos que a gente faz o seguinte já foi na já percebeu lá eu quero que você olhe nos retratos que estão na sua mesa na sua mesinha da família já percebeu que só são as fotos boas as fotos que você não saiu boa está lá naquela caixa de sapato lá por baixo já tem revelação meu irmão olha você quer ver uma coisa? você nunca posta no instagram o prato vazio você só posta naquele dia que você foi comendo o melhor restaurante os pregadores nunca postam o culto que estava vazio eles só postam o culto que estava lotado porque é instinto do homem só mostrar medalhas mas o padrão de Deus não são medalhas o padrão de Deus são cicatrizes olha para o meu corpo eu trago em mim as marcas de Cristo e essas marcas é a vida diária é quando a verdade se depara com a realidade então a verdade você percebe que ela é verdadeira ela tem governo ela tem domínio ela tem força de operar contra as circunstâncias é o mesmo que operou diante de Josué e Caleb não importa que nós nos deparamos com uma realidade que nós não sabíamos porque até agora a gente só tinha promessa a gente só tinha a terra que manda leite e mel a gente só tinha a terra poderosa a terra da promessa mas e aí nós sabíamos de gigante? não, Deus nunca falou de gigantes para nós mas agora tem gigantes mas o que importa? se tem gigantes nós temos um Deus que é maior do que eles se tem gigantes nós somos mais poderosos porque nós temos a promessa mas os outros dez não eles olharam e falaram não nós somos como os gafanhotos vamos ser derrotados com eles aleluia 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 mas você só descobre onde você está estabelecido estabelecido não é quando você tem a promessa é quando você encontra o gigante tem muita gente que é papagaio ele só repete mas não tem vida naquilo tem gente que só repete mas não tem experiência naquilo nunca foi matriculado na escola do espírito nunca a verdade que ele diz que é verdadeira para ele foi provada no dia a dia quem está comigo aqui diga amém amém e Deus nos leva lá no deserto o deserto é o lugar onde você vai vai ser provado nas suas emoções vai ser provado na sua teologia vai ser provado nos seus valores né e você vai se conhecendo a você mesmo muita gente não se conhece a si mesmo porque não é atento a perceber o que Deus quer nos ensinar nesta escola do espírito chamado campus deserto uma coisa que eu aprendi irmãos é me alegrar com os meus sucessos e chorar com os meus fracassos quem aqui anda pela fé diga amém quem aqui já teve um fracasso andando pela fé levante a mão eu já tive eu tenho que levantar a mão esquerda direita pé direito pé esquerdo os restos de cabelo que eu tenho na minha vida agora por que eu tenho tanto fracasso na fé porque eu tenho muita experiência aleluia agora por que eu não morri lá no deserto porque em cada frustração que eu tive em cada decepção que eu tive eu fui querer aprender por que eu não fui vitorioso ali o culpado não é Deus o culpado sou eu o culpado não é a promessa o culpado sou eu é eu que estou sendo reprovado na escola é eu que não estou sabendo lidar com as promessas eu não estou sabendo lidar com a direção do espírito então eu não vou ficar me iludindo inventando coisas eu vou ser trabalhado Deus trabalha nessa área da minha vida eu estou reprovado aqui trabalha nessa área da minha vida eu não estou passando de ano aqui ano passa semanas passam meses passam anos passam e eu não consigo virar a roda porque todas as vezes que chega nesta área eu sou reprovado mas chega eu entrei agora eu me matriculei agora na escola do espírito e eu não vou ser reprovado alguém pode dar um brado de vitória aqui diga amém aleluia é uma questão irmãos muito séria isso mas muito sério que eu estou falando nós precisamos aprender nós precisamos aprender isso geralmente no deserto geralmente no deserto algumas áreas da sua vida vão ser provadas vão ser provadas a primeira delas pode ter certeza se não em uma escala hierárquica mas ela vai acontecer em algum momento é provar a sua identidade aleluia o que que Jesus foi provado no deserto se tu és o que que o diabo estava fazendo ali provando o quanto Jesus estava provando estabelecido na sua identidade aleluia irmãos uma das coisas interessantes que eu tenho visto na geração de cristãos do nosso tempo os cristãos antigos tinham um pouco mais de firmeza no que eu vou falar os novos são um pouquinho devagar e eu não quero desprezar essa nova geração não porque eu acho que vocês são a geração de sucesso mas vocês precisam crescer no que eu vou dizer agora essa nova geração elas tem uma ideia a respeito do que são mas não estão firmados no que são porque nós somos a geração google o que que é a geração google nós temos a informação mas não temos o conhecimento e o que eu percebo é que as pessoas pelas questões externas permitem ser serem abalados internamente nada aqui fora nada aqui fora deveria atrapalhar o que está aqui dentro quando o diabo chegou para Jesus falando assim se tu és filho de Deus transforme essas pedras em pães em outras palavras Jesus falou assim eu não preciso provar nada aqui fora sobre o que eu sei que eu sou aqui dentro tem gente por exemplo que talvez não tenha sucesso numa área não tem sucesso numa outra área não consiga isso não consiga aquilo ele já começa a questionar a sua identidade a sua paternidade começa a questionar a sua salvação eu já vi vários desses como se as coisas externas fossem o divisor ou o fiel da balança melhor dizendo que determine o que você é por dentro amados eu vou te falar uma coisa eu creio eu creio na teologia da prosperidade no sentido de Deus fazer você crescer e abundar eu particularmente creio mas independente de qualquer coisa independente de qualquer coisa eu sou o que sou acho que você não entendeu você também deveria você não deve se sentir mais amado quando você tem um pouco mais de dinheiro você não deve se sentir menos amado quando tem um pouco menos de dinheiro você não deve se sentir mais amado quando tudo dá certo e menos amado quando as coisas não estão tão certas você é filho de Deus independente das coisas externas o apóstolo Paulo definiu isso muito bem no livro de Romanos não são as coisas do presente nem as coisas do futuro nem a altura nem a profundidade nenhuma criatura nada absolutamente nada absolutamente nada vocês estão começando a entender absolutamente nada pode me afastar pode tirar de mim essa convicção de quem eu sou em Cristo do que eu sou para Ele alguém pode dar um brado de vitória aqui nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus aleluia sabe eu estou vendo gente hoje muito muito devagar nessa questão porque Ele criou um mundo evangelicamente fantasioso e aí quando as coisas caem na realidade começa a afetar o que está dentro e é lá no deserto irmão que você aprende sobre identidade é lá no deserto né outra questão outra questão no deserto nós somos muito provados sobre as nossas motivações Jesus veio ao mundo para buscar o que havia sido perdido veio recuperar o que Adão havia perdido quantos concordam? diga amém eu não vou entrar em tudo que Adão perdeu aqui vamos nos resumir a isso o diabo sabendo disso tentou levar Jesus a conquista do seu propósito por um atalho olha eu te dou tudo o que você quer você não precisa de cruz eu te dou tudo é só você se prostrar aqui é muito melhor você se prostrar aqui do que ser crucificado é muito melhor você se prostrar aqui do que ter que passar o que você vai passar se prostra pegue um atalho para você chegar ao seu fim irmãos pensa como tem crente pegando atalho é mais ou menos a teologia dos meios justificam os fins porque o que a gente pensa querido que só porque somos guiados por Deus e dirigidos por Deus o nosso evangelho não tem cruz nosso evangelho hoje não tem porta estreita a cruz carregamos é anatômica e parece então que o evangelho se molda a nós e não nós nos moldamos ao evangelho então se Deus não fizer aquilo que eu quero que ele faça ele não me tem parece que mudamos o senhor virou servo e o servo virou senhor sabe então em nome da conquista a gente faz qualquer coisa não está errado isso daí está errado você percebe que Jesus falou assim não não vou me dobrar porque somente ao senhor teu Deus adorarás só ele prestarás culto eu não vou pegar atalho eu me lembro de uma situação que eu passei eu estava no comecinho da minha vida cristã já estava ali de uma certa forma ministrando a respeito que Deus havia feito na minha vida já tinha já estava ganhando algumas almas e eu tinha uma empresa uma pequena empresa e eu estava ali com bastante contas para pagar mas era bastante mesmo lógico dentro de um parâmetro da empresa que eu tinha não era muito grande mas para a empresa as contas eram grandes e eu fui fazer um orçamento um orçamento num banco irmãos quando chegou o orçamento eu já fiquei empolgado em um banco a coisa vai vai ser rentável quando eu cheguei lá pensa naquele orçamento irmão e vai faz aquilo faz aquilo e meus olhos já está morando em língua estranha meu Deus eu vou agora aqui pagar todas as contas vai sobrar dinheiro para eu guardar ter um fundo de caixa e eu comecei a fazer planos com aquele orçamento aprovado bem quando eu estava saindo o rapaz que me recebeu que era uma pessoa grande dentro do banco entrou no elevador comigo eu já achei estranho o cabarado daquele sair da sua posição para vir conversar comigo que para mim era grande querido mas em termos de banco era como contratar uma faxineira mas para mim era muito dinheiro e ele chegou e disse assim olha gostei da sua proposta gostei do seu orçamento gostei do seu portfólio só que aqui nós trabalhamos da seguinte forma e aí vocês já estão entendendo o que ele quis falar e ele me fez algumas propostas que para o meu cristianismo para aquilo que eu creio ser crente não encaixava mas uma das coisas interessantes que eu quero que você entenda aqui é que quando ele me fez a proposta imediatamente eu não olhei a conta que eu tinha as dívidas que eu tinha os pagamentos que eu tinha eu simplesmente falei para ele assim não e quando eu falei para ele não mas me veio uma alegria assim no espírito por que? escute bem você vai entender o que eu vou te falar porque eu não tive que lutar com nenhuma tentação dentro de mim para dizer não acho que você não está entendendo o que eu estou falando ou seja aquele mal não tinha dentro de mim então eu saí dali com as dívidas eu saí ali com um problema financeiro mas alegre eu saí feliz mas queridos o que acontece conosco o que acontece conosco é que a gente não entende que cada queda que a gente tem na vida não é fruto do que está fora a bíblia fala que nós somos atraídos pela concupiscência pelo desejo de dentro ninguém cai do lado de fora a gente cai pelo lado de dentro o lado de fora só se manifesta o lado de fora só catalisa o lado de fora só evidencia o que está dentro então o que o diabo faz nesse momento em que nós estamos na escola do espírito ele quer tomar proveito e criar circunstâncias para te tirar do propósito para te tirar do foco para provar a sua identidade para provar o seu caráter e o que acontece é que muitos de nós aqui ficamos reprovados por quê? porque nós cedemos as tentações cedemos 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 e eu poderia enumerar diversas delas a semelhança como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 10 erros que nós vamos cometendo que são frutos da nossa reprovação diante da tentação ou seja a tentação trouxe o pior que tinha dentro de nós a tentação trouxe o que nós imaginávamos que éramos mas de fato não éramos então a tentação queridos ela é boa para o que? para você descobrir o quanto de coisa errada tem dentro de você e o quanto você está andando em vitória ao ponto de não só resistir o mal do mal já não existir dentro de você você não está entendendo é nesse nível que Deus quer te levar não só de você lutar contra o problema não só de você resistir o mal mas você olhar para dentro de você e aquele mal não ser mais residente aquele mal não ser mais residente quer ver eu vou usar aqui uma ilustração bem forte mas imagine o diabo chegando para você e te tentando a você comer fezes quantos cairiam nessa tentação aqui? quantos cairiam nessa tentação? ninguém porque isso não está dentro de você comer fezes agora tem algumas outras áreas tem algumas outras áreas que se vier a proposta você vai ter que lutar um bocado para dizer não glória a Deus porque você disse não mas é preocupante é preocupante você tem que entrar numa vida do espírito ao ponto de você como Jesus olhou para o diabo e dizer assim Satanás aí vem o príncipe desse mundo mas ele não tem nada em mim é esse nível que Deus quer nos levar ele não tem nada em mim nada em mim nada em mim nada em mim agora vai me dizer aonde você vai aprender se ele tem nada em você na vida no dia a dia na sua caminhada diária com a sua esposa com os seus filhos na sua empresa a forma como você faz negócios a forma como você lida com dinheiro a forma como você lida com santidade amém mas ninguém aqui sabe tudo por exemplo vamos supor o próprio Deus nos preserva Deus não vai revelar tudo para uma profeta alguma coisa essas coisas estão dentro de você ou você é honesto consigo mesmo e trabalha essas questões ou você é honesto com o seu homem interior e sabe que aquelas áreas não estão tão bem e comece a trabalhar e comece a levar para a cruz e comece a chegar a um ponto que você não apenas crucificou mas você matou aquilo na sua vida ah pastor onde que está na Bíblia isso Colossenses capítulo 3 fazei morrer não é só crucificar crucificar é o primeiro estágio fazei morrer a vossa natureza terrena e ele vai descrevendo todas as áreas que você tem que fazer morrer ou seja aquilo não vai ser mais uma fonte de inspiração ao inferno para vir contra a sua vida aonde que você vai descobrir essas coisas na escola do espírito campus deserto em nenhuma outra circunstância você vai descobrir essas questões da sua vida se não lá está comigo aqui ou não aí vamos supor é você é um camarada que tem identidade está firmado foi aprovado você é um camarada que não tem mais atalhos dentro de você você sempre vai andar pelo que é certo pelo que é verdadeiro pelo que é honesto pelo que é puro pelo que tem boa fama pelo que tem boa reputação você sempre vai decidir por isso aí glória a Deus aí o diabo pega e trabalha em cima do que eu chamo que a vaidade é a vaidade o que é a vaidade então o diabo fala é muito bem você está com a identidade bem bem definida parabéns você também está assim bem estabelecido a sua santidade você fez morrer a sua natureza carnal e humana parabéns então agora vamos para o exibicionismo vamos agora para a tentação do heroísmo se joga daqui de cima aí o cara começa a ter uma fé tola que quebra princípios que não reconhece limites na vida que não aprende os parâmetros de Deus ele entra para o universo onde que ele parece que ele virou o vice-deus irmãos escute bem eu já vi ao longo da minha caminhada muitos homens de Deus terem que voltar atrás eu já vi muitos homens de Deus terem que engolir coisas eu já vi muitos homens de Deus terem que remendar porque não tiveram a coragem de consertar porque eles entraram para o que eu chamo para o ambiente do heroísmo e não puderam sustentar isso isso é muito sério o que que Jesus fez? ele fugiu desse ambiente de heroísmo você acha que Jesus pulasse lá de cima os anjos não viriam socorrer ele? eu até acredito que sim né? até acredito que sim mas por que que Jesus não se expôs aqui? ele falou não eu não preciso entrar nesse exibicionismo ministerial eu não preciso entrar nesse exibicionismo pessoal eu não preciso de nada disso eu vou me manter no campo aqui da humildade eu vou me manter no campo da dependência de Deus alguém está aqui comigo ou não? né? é o que Tiago ensina não caia no campo do exibicionismo amanhã eu vou eu vou fazer eu vou comprar eu vou vender não entre no campo se Deus quiser lógico que esse campo Deus quiser não está aqui tratando subjetividade mas é no campo da dependência do padrão de Deus isso é maturidade querido que você só aprende na escola do espírito se for só no campo da informação se for só no campo da eloquência você vai falar barbaridades agora quando você entra no campo da experiência aonde o que você chama de verdade se depara com a realidade da vida você vai aprender a ser menos exibicionista você vai aprender a ser mais comedido não vai perder a fé não vai perder a ousadia não vai perder a intrepidez não vai perder a confiança em Deus mas você vai aprender que há limites há limites da vida há limites um dia eu estava conversando com um pregador de cura divina e ele estava falando de uma forma assim querido mas de uma forma tão agressiva que como quem não recebesse a cura divina estava em pecado é verdade ele estava falando de uma forma assim tão agressiva como que quem não fosse curado e precisasse a intervenção de um médico ou a intervenção de um remédio ia para o inferno aí eu chamei com ele e falei assim vem cá meu querido você crê que você opera nessa dimensão toda aí é muito fácil você colocar essa carga pesada nas costas dos outros é muito fácil você com esse excepcionismo elecubrante aí jogar nas costas dos outros uma coisa que nem você viu como não viu me fala uma coisa qual foi a última pessoa com síndrome de Down que você curou aí ele começou a ver que ele estava com um profeta na frente dele ainda bem que ele recuou um pouquinho e comecei a citar vou só parar aqui com a síndrome de Down e comecei a falar com ele algumas questões falei assim cara cuidado com o que você fala cuidado com o que você vive a fé porque senão você vai ficar no campo do excepcionismo e as pessoas vão se sentir culpadas as pessoas vão se sentir aterrorizadas elas vão desistir de andar em fé porque você põe a coisa num nível que nem você vive e depois as coisas vão dar erradas não vai acontecer conforme você está dizendo que é e eu quero ver quem vai dar a explicação não vai ser você não quem está comigo aqui diga amém não me olha com essa cara de pernambucano não são verdades agora isso tira a minha fé não me tira isso tira a minha alegria no espírito não me tira saber que eu tenho limites meu irmão isso só me mantém mais dependente de Deus isso só me mantém mais confiante em Deus se não abala nada absolutamente em nada a minha vida glória a Deus passou você já orou por alguma pessoa com símbolo de Down já cansei de orar já entrei em manicônio para orar agora todos foram curados não não agora não posso ser exibicionista agora quem foi o culpado eu prefiro achar que fui eu é mais fácil do que colocar a culpa nos outros está alguém comigo aqui ou não então é uma tentação escute eu estou falando é uma tentação você ser exibicionista porque qualquer dia desses quando vou a realidade da vida bater na porta da sua casa vai ver que a verdade que você disse que é verdade não é bem assim para você não isso vai ver que você lançou muito mais peso e que você lançou muito mais exibicionismo sobre as pessoas do que vida propriamente dito tem alguém aqui sendo instruído por Deus diga amém e é muito fácil você entrar por esse caminho é muito fácil você entrar por esta dimensão sabe por quê? porque o povo gosta irmão o povo bate palma o povo põe gasolina para você é verdade mas na hora que entra no dia a dia não é bem assim não mas aqui eu quero ver quem é o corajoso para admitir publicamente eu vou escrever uns dias assim os fracassos da fé só que não é da fé é de quem faz uso dela tudo é possível a fé mas o camarada que faz uso a fé deixa eu contar uma experiência para vocês muito forte eu espero que você aprenda com a minha experiência porque sofri com ela vou contar duas experiências vou contar uma que eu estou na vida de uma cruzada pensa numa cruzada pastor Emílio cura aleijada andando cego enxergando mas foi assim pancada pancada foi uma das mais fantásticas cruzadas que eu fiz na minha vida estou voltando para casa feliz da vida contente quem não estaria contente ver Deus operar curar libertar salvar só alegria e o Espírito Santo falou assim Marcelo você está alegre poxa senhor muito alegre muito feliz mas ele falou mas eu não estou feliz com você como não o que eu fiz de errado eu curei os enfermos em teu nome eu libertei os cativos em teu nome eu preguei salvação em teu nome o que eu fiz de errado ele falou assim não o que você fez não tem nada de errado o que está errado é o que você está sentindo aí eu falei mas o que eu estou sentindo Espírito Santo ele falou assim cada vez que você operou no poder cada vez que você curou um enfermo em meu nome cada vez que você libertou um cativo no meu nome naquela cruzada eu olhei para o teu coração eu não vi misericórdia eu não vi amor pelas almas eu só vi você colhendo aqueles testemunhos como fosse um troféu para você colocar na sua plateleira e se exibir como o homem usado por mim você quer andar no poder irmão? aprenda o quebrantamento não tem como é escola do Espírito agora adiantava eu resistir aquilo? eu sabia que era verdade ninguém naquela cruzada sabia todo mundo naquela cruzada aplaudiu a Jesus e aplaudiu a mim todo mundo naquela cruzada quase que me endeusou porque a dimensão de poder que eu operei praticamente ninguém tinha operado naquela cidade até então mas o meu coração estava contaminado estava cheio de vaidade eu estava ali muito mais me exibindo do que sendo um demonstrador do Espírito irmãos pensa num cara que foi para a moinha porque a Bíblia fala ou você se atira sobre a pedra ou a pedra cai sobre você na verdade sem ser moído você não fica então eu já vi que eu precisava passar na moinha eu me joguei na pedra falei é verdade Deus o senhor está certo eu estou errado as minhas motivações estão erradas eu estou querendo ser poderoso eu estou querendo ser reconhecido como poderoso eu estou querendo fama e eu fui trabalhar com isso na minha vida e eu demorei um bom tempo para subir ao púlpito novamente até que eu pude sondar o meu coração que tudo que eu falasse ainda que coisas fortes você já me conhece há alguns anos vocês sabem que minha palavra é muito contundente Deus me deu esse ministério não adianta eu fugir não adianta eu fugir né eu vou pregando e de repente eu entro é meu ministério não adianta mas uma coisa que eu sempre olho aqui o amor ainda que sejam palavras fortes mas eu falo com amor eu falo com paixão eu falo como quem quer que você cresça como quer que você avance que você seja verdadeiramente espiritual que você seja realmente guiado pelo espírito não há vaidade no meu coração porque eu aprendi a ser moído aqui eu não faço isso por mim eu faço isso por Deus eu faço isso por vocês eu faço pela igreja e eu tive que aprender porque eu não era assim eu estava no campo do exibicionismo e hoje é muito fácil eu ver um ministro cantando que está se exibindo e não ministrando é muito fácil para mim hoje ver um pregador que está se exibindo e não ministrando é muito fácil ver um cara que está governando o ministério para mim ver que ele está se exibindo com o seu crescimento se exibindo com o seu sucesso e não ministrando a sua geração porque eu passei eu sei o que é eu conheço o comportamento toma cuidado com isso queridos toma cuidado amém meu Deus a hora avançou até que hora a gente vai aqui pastor até amanhã até as quatro da manhã nove e meia tá bom então vou dar uma corrida aqui qualquer coisa eu volto amanhã para ensinar com mais profundidade isso amém então vamos lá eu vou correr aqui então preste atenção no seguinte aqui olha que coisa interessante irmãos olha que coisa forte isso daqui quem está comigo diga amém amém aleluia então quando você começa a descobrir os seus limites como Jesus descobriu Jesus teve o que? fome o que que foi a fome que Jesus teve? ele descobriu seus limites Jesus descobriu seus limites em várias áreas da sua vida seu ministério a Bíblia fala que aquele que ofereceu com lágrimas súplicas por causa do medo você já leu isso em Hebreus? eu não estou falando de mim eu tenho metodia estou falando de Jesus e clamou com súplica para aquele que podia livrar da morte gente a gente não para para pensar sobre isso a Bíblia fala que Jesus no Getsemane ele clamou dizendo Deus se possível passa de mim esse cara você pode olhar a humanidade de Jesus clamando ali o lado humano de Jesus chegando aos seus limites eu não sei porque crente não admite que tem limite na vida eu sei que eu estou confrontando muitas coisas aqui mas é saudável para vocês que estão ouvindo entenda que você tem quem já se deparou com seus limites aqui eu me deparo todo dia um dia uma pessoa chegou passou Jamal você já pensou em desistir do ministério? eu falo assim irmão toda segunda-feira toda segunda-feira quando não tem aquele alvoroço quando não tem aquela glória que eu estou na minha própria humanidade eu falo assim cara eu sou muito incapaz para fazer o que eu estou fazendo quando eu caio em si mesmo meu Deus é só unção é só a glória é só o fogo porque por mim mesmo entendeu? ainda bem que o Espírito Santo vai me encorajar não, eu escolhi o vaso de barro para que a virtude da glória estivesse dentro dele amém é isso mesmo somos limitados qual é o problema de aceitar isso gente? você quer continuar no heroísmo? o heroísmo é doentio o heroísmo é improdutivo o heroísmo é enganador você tem limites eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui na Bíblia né que as pessoas as pessoas as vezes não entendem isso eu vou assim vou fazer uma brincadeira aqui tá eu vou estar na margem da heresia aqui mas não vou entrar nela tá bom eu vou brincar com vocês vamos olhar o ministério terreno de Jesus ele teve vários limites na vida no deserto ele viu que ele tinha fome ele teve um limite de 40 dias de jejum ele não foi mais ali ele foi eu preciso parar eu preciso comer eu preciso cuidar do meu corpo aqui senão eu vou ter problemas não é um limite quando se concorda diga amém é a maioria de nós principalmente o obreiro novo principalmente o obreiro novo principalmente o obreiro que tá entrando agora na palavra revelada na palavra da fé sabe qual é o primeiro sentimento que vem nele é o sentimento messiânico ele acha que ele pode resolver tudo pastor Emílio você já percebeu isso? não eu posso tudo pode não irmão pode ter certeza a própria vida vai lhe ensinar uma que Deus não dá tudo pra alguém só o tudo tá no corpo não em você primeiro lugar o tudo de Deus tá no corpo não só em você você vai ter que ser interdependente pra que você viva o tudo primeiro lugar tem alguém comigo aqui ou não? então por exemplo eu me lembro eu me lembro no começo do ministério chegava o camarada lá o cara era doido varrido ele precisava de um psiquiatra mas eu achava que eu podia aí eu ia desmontando o cara desmontando o cara o cara ficava mais doido do que antes hoje em dia irmão já tô sarado o cara chega piscando ele fala assim psiquiatra não tô brincando agora pastor honesto eu duvido você já não passou por isso porque tem olha irmão não tem lugar que mais atrai doido do que igreja ainda mais igreja do mover igreja do pentecoste quando ele entra na igreja ele tá pulando ele tá rodopiando ele tá rindo ele tá caído ele tá voando ele fala assim achei meu mundo é verdade irmão a gente não quer acreditar mas é verdade aí esses doido varrido que precisa de um remédio mas a gente acha que não aí os pastores que se acha psicólogo aí vai desmontando o cara emocionalmente vai desmontando vai desmontando vai desmontando vai desmontando vai desmontando aí chega lá de montar e fala assim essa peça tava lá dentro mesmo não consegue mais montar deixa o cara totalmente perdido eu já olha são 25 anos de ministério integral eu nunca trabalhei só dentro de uma denominação Deus já me levou pra vários setores do corpo então eu já vi gente em todos os extremos que vocês puderem imaginar tô falando com experiência o obreiro novo ele tem a síndrome messiânica ele acha que ele pode resolver tudo pode perceber mas a vida vai te ensinar irmão a escola do espírito campus deserto vai deixar você mansinho mansinho é deixa eles depois de 23 anos na frente de uma igreja depois de 25 anos o ministério tem que pegar aí conversa com ele vamos ver vou dar um exemplo ah João Marcos não pode mandar ele embora não vai andar comigo porque desistiu vai Paulo no começo do ministério dele depois lá na frente o Paulo Maduro ancião chama João Marcos pra mim ele é muito importante você tem limites você tem limites na sua vida limites de paciência você tem limites você é humano você é humano vaso de barro com a essência de Cristo dentro de você mas você é humano glória a Deus amém por exemplo Jesus Jesus teve limites 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 primeiro um dos limites de Jesus né era territorial você sabia que Jesus não podia ministrar em todos os lugares segundo o que ele fora proposto Jesus falou assim eu não posso ministrar senão as ovelhas perdidas a casa de Israel quando chamaram ele pra ir pra Fenícia quando chamaram ele pra ir pra Grécia o que ele falou? não não, não posso eu fui chamado só pra essas ovelhas mas ele não se limitou a isso ele preparou outros que podiam ir além mas ele pessoalmente como pessoa se limitou a casa de Israel talvez vocês nunca enxergaram isso em Jesus vamos mostrar outro limite em Jesus como pessoa já mostrei aqui Jesus teve medo Jesus chorou com relação que estava passando ele suplicou para Deus libertá-lo daquele momento o que é isso aí é um limite ele chegou ao extremo como o homem falando como o homem estou falando de Jesus homem Jesus é encarnado há um limite da dor ele teve hemorragia externa ele suou sangue limites você acha que você não tem? você acha que você não tem? você é maior do que Jesus né? tá bom vou te mostrar um outro um outro negócio aqui Jesus teve problemas sérios no seu discipulado como um homem olha como Jesus termina como um homem o seu ministério um discípulo morto Judas Mateus 27 4 e 5 como um homem Jesus tem um discípulo que ele amava demais mas frustrado e amargurado Mateus 26 75 Pedro como um homem como um homem Jesus termina depois de 3 anos e meio com um discípulo totalmente incrédulo João 20 24 e 25 chamado Tomé depois de 3 anos e meio ministrando pessoas Jesus descobriu que tinha limites como um homem João entendeu? Lucas 24 e João 21 Lucas 24 fala sobre os dois que estavam desviados Cleopas e outro totalmente desviados tinham abandonado o caminho Judas 21 todos os discípulos de Jesus haviam desviado todos haviam desviado eu falei que eu ia beirar a heresia eu garanto que a maioria de vocês nunca pararam para pensar sobre isso foi assim que Jesus termina o seu ministério morto com um discípulo morto com um discípulo frustrado com outro incrédulo e com os demais desviados fala para mim aqui irmão se eu e você morrem nessa condição qual que vai ser o nosso retrato? não vai ser aquele que vai ficar lá na prateleira não, vai para debaixo lá da caixa só que tem uma coisa Jesus estava operando debaixo de uma lei ou melhor debaixo de uma aliança depois quando ele ressuscita e traz à luz a nova aliança ele vai atrás desses homens e vai restaurando um por um o que que Jesus entendeu? que mesmo sendo homem e operando no poder do espírito ele era limitado para a transformação das pessoas ele teve que depender do ministério do espírito para trabalhar na vida daqueles que o amavam você tem que entender isso e Jesus não teve dificuldade nenhuma de entender que o seu ministério terreno só seria completo com a ação do espírito tanto é que ele falou para os discípulos fique em Jerusalém eu vou enviar outro consolador fique em Jerusalém até que seja desrevestido que Jesus estava dizendo eu pude ter aqui mas ele vai receber de mim algo que ele vai poder ir além levar vocês além fazer o que eu não pude fazer levar você aonde eu não pude te levar conduzir aonde eu não pude te conduzir Jesus entendeu e não teve dificuldades com isso irmãos não seja herói entendam o seu limite entenda entenda glória a Deus se eu vou terminar aqui quando você de fato entra nessa escola do espírito campus deserto você vai verdadeiramente entrar no mundo espiritual é você vai ver em Marcos e vai ver em Lucas há o ambiente do deserto olha só o ambiente do deserto quem estava lá? o pai o espírito e o filho já falei sobre isso no ambiente do deserto estava quem? Satanás no ambiente do deserto estava quem? o espírito santo trabalhando no ambiente do deserto estava quem? os anjos ministrando o que é isso? ambiente de fato espiritual você não vai ver em nenhuma outra dimensão a realidade espiritual sendo manifestada com tanta clareza se não no campus chamado deserto e Jesus então foi inteirado inteirado sabe uma coisa que eu observei eu não falo aqui para julgar ninguém apenas para abrir os teus olhos e dirar de você né esse engano e não te desencorajar mas te levar para você ter uma vida mais profunda mesmo a maioria das pessoas escute bem o que eu estou te falando que se dizem que são de fato conhecedores do mundo espiritual eu vou te dizer essa geração principalmente eu não quero que você levante as mãos não nunca enfrentaram um demônio frente a frente eu garanto que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui nunca expulsaram um demônio de um corpo você ouviu falar de demônios mas você nunca enfrentou um cara a cara te diminui não mas te coloca no seu lugar espera um pouquinho tem um nível a mais tem um nível a mais tem um nível a mais você tem que não tem como por exemplo evangelizar e não enfrentar demônios esses camaradas estão no mundo a maioria endemoniado meu irmão a maioria endemoniado porque que você nunca enfrentou demônios cara a cara porque que você vive nesse mundo confortável aqui de culto esse você vive nesse mundo confortável de crente nascido de novo agora vai lá fora vai lá vai lá nas comunidades vai lá vai lá vai lá vai lá fechar o centro de macumba vai lá sabe o que eu percebi pastor emílio com todo respeito essa geração de crente acho que nem imagina que tem demônio eles não enfrentaram não expulsaram demônio agora ah eu acho que esse negócio de expulsar demônio não é da bíblia então você tem que questionar a bíblia ele fala quando você entrar numa cidade você tem que fazer o que? o que você tem que fazer? é que nós confundimos irmãos a vida cristã dentro da igreja e a vida lá fora aqui nós somos crentes somos revestidos de poder somos nascidos de novo temos o espírito residente dentro de nós os demônios não conseguem passar nem na esquina ali mas vai ali na comunidade para você ver vai ali no centro de macumba para você ver você vai descobrir a realidade do mundo espiritual não levante as mãos mas eu estou te fazendo um desafio seja honesto com você mesmo qual foi a última vez que como Jesus enfrentou os demônios dos demônios se manifestarem aconteceu na sua vida na sua vida cristã sabe o que eu tenho descoberto irmãos? que os crentes hoje em dia não sabem expulsar demônios e não me olho com essa cara não é verdade eu não estou dizendo crentes daqui estou dizendo crentes de forma geral esses dias eu estou no ministério tempo integral 25 anos servindo ao Senhor passado 30 anos já há 20 anos atrás 25 anos atrás quando a gente entrava dentro de uma igreja era muito difícil você entrar numa igreja que o capiroto não se manifestava você se lembra disso aqui ou não? e se manifestava como serpente e uns que era parecia o Hulk iria derrubar a igreja inteira alguém já viu isso aqui? diga amém agora fala pra mim irmãos faz quanto tempo que não manifesta um demônio agora eu vou te fazer uma pergunta eles se converteram por acaso é possível cadê eles então? eles voltaram pro inferno sozinhos sem ninguém mandar eles onde que eles estão? nem vou olhar tá bom? eu estou brincando irmãos está em algum lugar está em algum lugar mas o que acontece hoje em dia? o senhor me falou claramente que os demônios estão trabalhando muito na intelectualidade tem gente oprimida por satanás intelectualmente e se você apertar o bichão manifesta vamos fazer o teste hoje não estou brincando você assustou eu tenho alguns discípulos isso é muito comum no meu ministério por exemplo eu tenho alguns discípulos eles acabaram de fechar agora três centros de macumba três centros de macumba um deles eles precisavam de um caminhão inteirinho um caminhão daqueles grandões só pra levar tudo que não prestava agora pensa no tanto de demônio que tinha naquela mãe de santo pensa pensou? multiplica por dois vou te perguntar pela terceira vez Jesus teve um enfrentamento quase que diário com demônios quase que diário com demônios o nosso cristianismo hoje está tão longe onde os demônios habitam que eles estão podendo reinar livremente lá mas depois que você passa na escola do espírito e aprende sobre a realidade deles você vai se tornar um caçador de fantasma aleluia você vai querer ir pra cima aleluia eu estou te falando sério irmão eu sinto assim toda vez que eu expulso o demônio um sentimento de vingança maldito miserável você me oprimiu eu me sinto um martelo porque antigamente eu era prego agora quem bate nele sou eu pá! aleluia é eu que envergonho ele alguém está comigo aqui diga amém aleluia mas esse ambiente aqui da igreja é muito confortável é muito confortável muito confortável mas na escola do espírito campus deserto você vai ter que aleluia você quer ver uma outra realidade? a bíblia fala que os anjos vieram e serviram Jesus a maioria de nós hoje cristãos só conhecemos anjo intelectualmente a maioria de nós nunca viu anjo nunca foi ministrado por anjo a bíblia fala que os anjos vieram e serviram a Jesus eu quero te fazer um desafio você pode ler o novo testamento facilmente durante o mês inteiro facilmente 10 capítulos por dia não é muita exigência eu quero que você grife lá de verdinho todas as vezes parecia a palavra anjo você vai descobrir o quanto os anjos tiveram presentes na vida da igreja e cadê os anjos hoje irmãos? voltaram para o céu ninguém dá ibope para os caras aqui eles são ministradores daqueles que herdam a salvação quem é que é salvo? diga amém amém e por que eles não podem trabalhar junto com você? por que eles não podem trabalhar em seu favor? nós temos que crescer na nossa verdadeira espiritualidade quer crescer nisso crescer nisso alguém está comigo aqui? diga amém aleluia e assim por diante a escola do espírito campus deserto é onde você vai entrar na realidade mesmo dos fatos onde o que você crê se torna palpável onde você crê é experimentável não é só uma filosofia não é só uma declaração mas é uma vida é uma vida você está vivendo isso vivendo isso sabe? e não experimentando mas vai para o altar e diga Deus eu quero isso na minha vida eu quero experimentar isso eu quero viver isso eu quero crescer verdadeiramente nisso Senhor aqui estão os meus limites mas eu não preciso ser limitado por que? porque onde eu tenho limite o meu irmão não tem então eu vou andar com ele aonde ele também se limita eu também me limito então vamos andar com outro porque ele não tem porque no corpo não tem limite no corpo Deus distribuiu toda a graça no corpo Deus distribuiu toda a sabedoria mas nós temos que aprender com isso não individualmente glória a Deus quem está comigo aqui diga amém amém diga comigo esta noite esta noite presta atenção antes de você falar mas vamos lá diga esta noite esta noite de livre e espontânea vontade de livre e espontânea vontade eu me matriculo eu me matriculo você já está sabendo que eu vou levar você senão toma cuidado antes de você falar vamos lá diga esta noite de livre e espontânea vontade assim como Jesus eu vou me permitir ser levado para a escola do Espírito campus deserto porque eu quero sair de lá aprovado para andar no poder do Espírito no poder do Espírito no poder do Espírito você pode dar um glória a Deus aqui esta noite aleluia eu sinto que Deus vai levar vocês numa dimensão muito poderosa mas escute se você receber essa palavra com humildade se você receber essa palavra como vinda de um homem de Deus que já foi muito quebrantado pela vida que já foi muito quebrantado né e que prego com muito amor para vocês vocês vão entrar numa dimensão do Espírito mas verdadeira verdadeira com essência com experiências com coisas marcantes que vai tornar vocês ainda mais uma igreja extraordinária você está disposto mesmo a deixar Deus te guiar glória a Deus então aqueles que fizeram essa oração de coração de verdade né que se entregaram o conhecimento da palavra fique em pé do seu lugar gostaria que o ministério de música viesse para cá aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus Obrigado.